Iniciei mais ou menos há cerca de quatro anos, fui experimentando durante dois anos, antigamente todas a avó, a mãe faziam e então iam contando a minha avó, a minha mãe faziam assim e depois ficavam deste jeito e daquilo e eu ia tentando, conforme o que eu dizem, ia tentando aperfeiçoar. Quando achei que o resultado já estava satisfatório, resolvi então dedicar-me 100% às cavacas e aos bolinhos tradicionais. Era feito no verão porque tinham que ser secas ao sol, porque leva a barra, mas tem que ser seca, antigamente era só ao sol, em cima de caruma, era muito giro, pois vinha aquele cheirinho agradável quando a gente saía à rua e lá estavam elas à solta das branquinhas em cima da caruma. Ovos, azeite, água ardente, leva um bocadinho de sal, bicarbonato, por dentro leva uma parte só em gemas e depois a parte das claras então a gente utiliza para bater em castelo, adicionar o açúcar, para ficar aquele creme branquinho, que é aquela coisa que a gente dá para por fora, para ficarem bonitas. Põe uma colherzinha e a massa tem que, ou seja, não pode expandir, tem que ficar ali, tem que ser a consistência com que não espalhe, tem que ficar ali assim, aquele montinho, depois começa com o calor, cresce, tal ou sobe, parece que fica assim toda inchada, assim toda, parece um balão a encher. Acompanhar não gosto de acompanhar com nada, gosto só de comer simplesmente a cavaco ou por sobremesa ou em qualquer altura ou qualquer ocasião.